Meus caros e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bastidores do CBLOL Chegamos aqui na ONG STADIAN Eu e o Chaep, o Chaep vem comigo né, que eu venho dirigindo Não, brincadeira, a gente vem juntos Porque a gente mora um do lado do outro Chegamos, a galera da produção já tá ali atrás O gato, a rafa, a luz, ae bugou Então bora aqui, bora clã Subindo lá, pegar o bolão da galera Falar com todo mundo e ver o que tem de bom, o que tem de ruim E ver os jogos de hoje, tem muito jogo bom Fala galera, mais um dia que você vê LOL Tudo bem, é isso aí E aí Jess, o que você tem pra me contar hoje? Que maquiagem você vai passar hoje, Skit? É, Chris, que maquiagem? Mac, mac, maquiagem, chique É Chilk Não é Mac que lá vai passar É Burger King Vai passar BK na minha cara BK na minha cara É Bob's Nossa, que delícia Um molho secreto do McDonald's na minha cara Beleza Molho do Big Taste Mas é a maquiagem do Ronald McDonald's Sonho Palhaço Nossa, sonho é virar o Ronald McDonald's, cara É Cabelo já tá aqui, ó Só soltar É que eu passo gel, né Então ele não fica tão grande Que gel você passa, Skit? Eu passo pomada, cara Pomada ou gel? Pomada Na verdade, eu tenho... Tipo um lipogloss Na verdade, eu tenho uma pomada e um gel É, tipo um lipogloss Não, eu tenho um gel, eu tenho um gel bom Não passa o gel da bozana, aquele de criança Lá que você passa Aquele bozana azul Isso Não, eu tenho um gel bom Eu não lembro a marca não, no entanto Uma marca alemã, hein? Não sei qual que é Tá bom E você, Cris? O que você tá passando no olho dele? Eu estou passando Eu ia falar isso Estou violando Eu pensei, é muito ruim Eu não vou falar isso É um cachorro Estou fazendo correção de olheira com criolã Correção de olheira com criolã? É O que é criolã? Criolã é um dos melhores cosméticos do mundo Ah, beleza Só conheço criolina Não, isso aí já é... A função dele é outra Isso é coisa de velho, hein? Tem como deixar o Skit bonito? O Skit é bonito Me deixa sem cara de sono Que é, assim, um feito incrível Que é o importante Tá bom, então Bom trabalho pra você, Cris Muito obrigado Pra nós Muito obrigado por... Você não, só pra Cris Não, cara Você não vai trabalhar agora? Meu... Só daqui uma hora O meu rosto é o... É o seu trabalho É o meu trabalho, entendeu? Boa É o trabalho da Cris, na verdade É a minha tela... É a tela Boa, Cris, isso aí E a NTC vai ganhar hoje, Cris? A Cris é tipo... Lembra, galera? A NTC quem? Como assim? Você não sabe que eu não ganho a NTC joga? A NTC tem Aham É, PEN-TZ, é o clássico PEN-TZ PEN-TZ, clássico, é a verdade Não, é, é Você acha que ganha? Olha... O melão apostou no NTC Eu vou guardar esse daí Eu não posso Lá no LogSports Eu vou tiririnho Ô, Tisha Eu quero que você grave um negócio legal Vai A parte dentro do blazer do Gruntar Ele veio direto do Miami Vice Deixa eu ver, Gruntar Amanhã será que ele? A parte dentro do seu blazer Esse aqui, esse aqui Como assim? É da época do Gruntar Nossa, olha lá Vamos pra Miami? Aí você vai com esse... Com esse casaco aí Pode ter blazer Miami Vice é uma coisa de velho Que coisa de velho O pessoal conhece sim O pessoal conhece sim O cara e o Lúcio, mano Exato E outra, pessoal, todo mundo jogou GTA de Miami É verdade Esqueci o nome do GTA de Miami É o... Vice City Vice City Viu? Todo mundo os conhece Vamos lá, Cris Boa hora dos casters Boa hora dos casters Boa hora dos casters Vou começar com você Kaboom e Redemption Kaboom e Redemption Kaboom e Redemption... Kaboom Kaboom PNTZ PNTZ Fui um momento Depois é FURIA e... É o SKIT PRG Eu ia falar pra alguém FURIA e PRG Mas será que embaixo do tempo? PRG Vivo K de Flamengo Esse é difícil Jogo do dia Flamengo Boa, obrigado, Cris Nada GST, lindo Tudo bem? Kaboom e Redemption Já sou líder no seu bolão, já? Não, é o SKIT Pelas minhas contas, por cima é o SKIT Fala pra ele passar primeiro, então SKIT Kaboom e Redemption Fala pra você, você vai passar primeiro, então GSTV, Kaboom e Redemption Kaboom 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 PNTZ PEN PEN FURIA e PRG PRG E Vivo K de Flamengo? Flamengo Flamengo, obrigado, viu? Não, eu agradeço Não, fala o seu Não tem que falar igual Não tem que falar igual Não tem que falar igual No low sports está igual Tá bom, vamos lá, Kaboom e Redemption Kaboom Kaboom FURIA e PRG PRG E Vivo K de Flamengo Posta na queijo Posta na queijo Posta na queijo Só bem Flamengo, boa, boa O Melon posta na queijo Melon posta na queijo Vai, Melon é doido Não, KatoK de não possa vencer, tá? Vamos lá, Gruntami Bora Kaboom e Redemption Kaboom Kaboom PNTZ PNTZ É... PEN Kade e Flamengo Flamengo Obrigado Não Napom Pois não Kaboom e Redemption Kaboom Kaboom PNTZ 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 Depois é Kade e Flamengo PNTZ PNTZ E pro último Vivo Kade e Flamengo Esse aí que eu fui meio ousado, né? Segundo vocês Porque todo mundo votou no Flamengo Mas eu vou de Kate Não, mas eu acho que é uma aposta muito justa, né? Justo Kate, beleza Obrigado Agora eu aceito Kaboom e Redemption Ah, eu vou de Cabas, hein, velho Kaboom PNTZ Putz, ouço, hein, velho Mas, cara, tem uma hora eu acredito que eles têm que desencantar, velho Vai na PEN mesmo Vai na PEN Pra cima da NTZ, né? NTZ mudou o time todo, né? É, botaram o mesmo time que chegou na final, né? Pra mim era o time titular, né? De começo, de Speed, assim, mas, sei lá Isso, melhor É, FURIA e PRG Hum, esse aí é, acho que é o mais difícil, mano Mas eu vou de... Eu acho que esse jogo N consegue carregar Oh, vai de FURIA? Vai de FURIA Beleza E o último jogo? Vivo Kade e Flamengo Vivo Kade e Flamengo Cara, quando eu vi que era o Jojo, eu fiquei pensativo, mas eu ainda acho que o Fla... o Fla deve Beleza, valeu, tá que achando? Pelo amor, pode te atrapalhar? Lógico, anjo Vamos fazer o bolão? Vamos sim, vamos sim, vamos lá Que legal Vamos lá Primeiro jogo é Kaboom e Redemption Kaboom Kaboom Depois é PEN e NTZ, o clássico Cara, eu só botei no bolão do... Eu tô bem no seu bolão? Eu tô melhor no seu bolão, né? Tá melhor, tá melhor do que no Dona Esportes Ah, então eu não vou arriscar aqui não, eu vou de... Ih, shh Cara, o que eu tô mais a dizer... Tá me dizendo essa... Vai da NTZ, vamos da NTZ, vai Boa Você não foi o único que apostou nela, a Cris apostou A Cris, a Cris é... a Cris é... a Cris é falar coração, né? FURIA e PRG Prod Beleza, e o último jogo? Vivo Kade e Flamengo Flamengo, mesmo com a mudança do Jojo Principalmente Ficou mais forte Não, não, o Jojo é bom pra caramba Muito bom Muito bom Então todas as minhas apostas aqui, vamos lá Kaboom e Redemption Eu apostei Kaboom lá no Law Sports, mas aqui eu vou mudar Porque eu falei com o VON E o VON falou que a Redemption vai ganhar Falei com o VON agora há pouco Então eu vou de Redemption Acredito muito no VON PNTZ, eu vou de PEN PNTZ eu vou de PEN PRG e FURIA Eu ainda não tô muito confiante na FURIA, então eu vou de PRG E Vivo Kade e Flamengo Cara, eu acho que a Vivo Kade pode ganhar Não sei porque tá todo mundo apostando no Flamengo Mas eu vou... mas eu vou de Flamengo Ah... Mano, é porra É porra Eu sempre coloco Eu não quero perder sozinho Eu não quero perder sozinho Eu perdi sozinho Você entendeu, tá aqui? Galera, quem estiver pronto, microfone lá já com... No do Tichinha, eu sempre dou um... um risk play, velho Sempre, sempre no do Tichinha, eu faço um risk play Como é que tá o... 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 A gente, tá gravando ainda, fião? Tô gravando, lógico Não, pode falar, eu fico pronto Não, o FURIA e PRG dessa vez foi o... Foi o risk play Foi o risk play O meu foi Kaboom e Redemption Foi então Não sei, no meu espaço eu tô indo pelo... Pelo safe Beleza Deu? Deu Estamos ao vivo de novo Estamos ao vivo Para o mundo todo Tichinha, posso te contar uma piada? Claro, senhor Por que que a... a roda do trem, ela é de metal e não de borracha? Não sei, GSTV Porque se for de borracha, ela é pra galinha Tichinha Traps Faltou fazer com você Cosplay de Bane Vamos pras apostas de hoje Começando com Kaboom e Redemption Kaboom e Redemption Vai dar... explosão Caboom E depois é Pain e TZ O clássico Pai e TZ Pai e TZ? Mas o BRDT não joga mais lá Lógico que joga Não, joga mais não Joga na Pain? Não É a Pai e TZ É a Pain Então vai ser... Dois vai jogar Pain? Vai Vai dar Pai Pai E depois nós temos FURIA e PRG Que atua? Sei o que fez? Vai ser... rapaz difícil Mas eu vou de Prod Prod E por último o VivoKade e Framingo Difícil Flamengo Flamengo, obrigado De nada Esponha Bora Você acha que acertou tudo? Bom os arroz, não Não Você quer participar do Tropas Liberadas? É o que era Então você tem que falar aqui ó Vamos lá Aqui que é feito Tropas Bastidores aqui Sem falar Tropas liberadas Sérgio, você gostou quando entrou o meu comentário na nação do Chef no jogo? Gostei Você jogou com a nossa... Joguei, eu joguei com a Leona E você, jogou? Você jogava em inglês, né? Olha que filho de um... Às vezes eu mutava Você ouviu o Freak e o Jet, né? Não, é porque na real eu só jogo com o som Jazz Skills e só Só Você não viu ele falando mitológico, Chef? Já ouviu por oito anos jogando, né? Também aí Não, não Ele muta É verdade Não respeita Não respeita É, né? Os Jazz de longa data não respeita Bom galera, eu mostro um pouquinho pra vocês aqui de como rola as coisas Tá rolando FURIA e PROD Eles estão no draft Eles estão nos draft No draft A narração é feita aqui, ó Só mesmo A narração tripla, né? O narrador comentarista analista Dessa vez é o grupal Skit e Milano O Napon que tá de fora Ele volta pra dar um VP e tudo mais Então eu fico por aqui assistindo Sentador de pé, ele que escolhe Ou lá no camarim, se você quiser, né? E lá no camarim ele fica Cara, e o estúdio não tem muita coisa pra mostrar É isso Tem o camarim e tal Mas... A parte dos jogadores eu ainda não posso ir lá gravar Porque é pequena e... Porque é pequena Tá muito forte dos jogadores Eu não posso ir lá atrapalhar E é isso Por enquanto É isso Já daí eu volto e explico mais Continuando o que eu tava explicando pra vocês Que agora o Jazz TV chegou aqui, ó Não, não tem nada a ver com o Jazz TV Não tô Continuando o que eu tava explicando pra vocês É... Então Lá no estúdio da Riot Tem quatro salas E aí tipo O time que chega primeiro pra jogar Ele fica numa sala Os dois primeiros Os outros dois do próximo jogo Já ficam lá Aí um time entra Tipo, o time um e dois vai entram No jogo A sala fica com o time do segundo jogo E com o time do terceiro jogo Então tem mais espaço E etc Aqui tem somente duas salas Então Acaba que fica pouco espaço Então não tem muito como entrar Entrevistar Sabe mostrar jogador e etc Que eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder aqui pra vocês Por isso o bastidores Aqui mesmo nesse estúdio Acaba ficando mais Nós Caster Jogo Maquiadora Palpite E assim vai Beleza? Olha pessoal Acabou agora Flamengo e a Vivoquete Tô aqui com o meu Uber Que eu achei parecido com o Gruntar, né? Eu e o chefe Né chefe? O Uber é da salvação Porque o Uber tava 120 conto O Gruntar foi espírito da esperança Tava 120 reais pra voltar pra casa Não sei porquê Por 120 eu volto pro Rio de ônibus De ônibus É A gente vai pagar quarentinha aqui pro Gruntar e tá bom Pôr a gasolina pra ele Mas é isso Esse foi o dia de hoje do CBLOL Vou deixar aí a tabela de classificação aí do bolão Muito obrigado por terem assistido Deixa o like, se inscreve Faz tudo o que tem que fazer no YouTube E até o próximo, beleza? Talvez esteja junto Acho que eu vou colocar os dois dias num dia só Então vai começar agora o segundo dia do domingo Que é o dia... Por que você vai colocar num dia só? 10 eu acho Tamo junto Meus caros amigos estamos de volta com os bastidores do CBLOL E se você tá vendo esse vídeo Possivelmente você já viu o vídeo de ontem, né? Porque esses vídeos estão juntos aqui, né? O dia 8 Desculpa, o dia 9 E o dia 10 Hoje é o dia 10 do CBLOL Começando Já estou aqui no estúdio Nosso domingão Então bora que bora Subir E mostrar um pouco do que eu posso aqui da arena pra vocês Fechou? Da ON STADIUM Hum... Eu tenho a impressão que seria um S30 O que você acha disso? A gente tem diferenças significativas, né? Na configuração... Tanto tamanho que... É um puta celular, velho Gostei Se for esse preço, sete palmas, barato porque o cara tinha que me falar no meu lojo. Mas pode ser que o sete palmas você chegue o primeiro, 138, não sei o que. Porque assim, nos Estados Unidos, tá gravando? Boa. Produzindo conteúdo aqui. Produzindo conteúdo, boa. Você pode praticar? Nos Estados Unidos ele é mais... É a bolha dessa da... Vamos lá! Bolha do soninho dos casters! Começar com o Gustavo Sima, que tá mal demais na tabela. Tá com sono? Mal demais eu não tô, não. Mal demais é mancada. Cacete, mano. Pera aí, mal demais. Tu tá em... Eu tô em esquina, assim. Vamos lá, Gugu. Tô bem. Falei na cola que hoje não decorei o velho. E NTC e Cabum? A gente foi da Cabum. Cabum? É. RG e Fla. Fla. Pen e Vivo Cade. Cara, eu vou de Cade. FURIA e Redemption. Valeu, Apon. Valeu, Apon. Valeu, Apon. Fúria. Fúria. Beleza, valeu. Não queria apostar em ninguém, mas vou apostar na FURIA. Naponzinho, vamo lá. NTC e Cabum. 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 Loja de dispositivo de informática. PRG e Fla. Fla. Já. Tem e Vivo Cade. Minha mãe tá bom. Cade. Então, acompanha. FURIA e Redemption. Essa aí tá. FURIA, 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 FURIA. FURIA, 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 FURIA. Ele fala assim, ó. Pra tá cansado, vai tomar um cafezinho. Para. Para. O pior é que é sério. Enquanto vocês tão falando besteira, vamo pro bolão. Vamo. Eu fiquei impressionada. Vamo. E NTC e Cabum? Estatisticamente ninguém ganha esse jogo. Vamo aqui. Primeiro. Abertura. Bolão dos Casters. Vamo. 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 Então, estatisticamente ninguém ganha esse jogo. É empate. PRG e... Não, vai. TTC e Cabum. Ahn... Cabum. PRG e Fla. Fla. Tem e Vivo Cade. Vivo Cade. Vivo Cade. Vivo Cade. FURIA e Redemption. Ninguém. Ninguém. Empate de novo. Empate de novo. Segundo empate do dia. Vai. Vai Melandro. Eu não sei, mano. FURIA trocou de novo, velho. Que que o Minerva tá jogando, brother? Ah, FURIA. Por que não dá pra passar na Redemption? Boa. Cris. Eu. E NTC e Cabum. Xabem. E aí? NTC. PRG e Flamengo. PRG e Flamengo. 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 Vivo Cade. Vivo Cade. E logo depois, pra finalizar, FURIA e Redemption. FURIA. FURIA. Tá bom. Obrigado, Cris. Foca. Não. Quer apostar? Ai, vamos lá. O que que você quer? Vamos lá. Qual câmera é melhor? Nikon. Nikon D378 ou Sony 4963? Não conheço nenhum desses dois modelos. Não conheço nenhum desses dois modelos. Você não é fotógrafo bom, então. Não, cara. Eu só manjo de celular. Tem que ser Nikon melhor. Quem é melhor? Nikon, Sony ou Canon? Nikon, Sony ou Canon? Porra, na minha opinião Nikon, com certeza. Por quê? Cor? Contraste? E só isso funciona na foto? Ergonomia. É só ter cor? Agora pra tirar foto? Ah. Seu fotógrafo foi de merda, sabia, né? Que grosseria. Você falou ergonomia ou economia? Ergonomia. 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 Tá tudo pelado ainda, velho? Não, não. Tá suave. Quer fazer as apostas? Não, velho. Porque eu sempre dou um palpitinho mais arriscado. Sim, aí dá certo, né? Ontem deu bom, velho. Deu bom, deu bom. Hoje o meu vai ser NTZ. E NTZ? Então o primeiro jogo já é NTZ de cara. É, hoje vai ser um palpitinho arriscado do Bono do Tish, NTZ. Boa. Flamengo e PRG. Eu acho que vai dar flapa. A PRG tá de maior pior agora. Pain e Vivo Cade. Pain e VK. Vou de Cade. E último jogo é FURIA. Último jogo é FURIA e RDP. Esse jogo aí também é osso, mas... É que eu não entendi as mudanças da FURIA, na real. Mas vou de FURIA. Ninguém entendeu, talvez nem antes. É, não faz muito. Tipo... Jogou mó bem ontem, entendeu? Vai de FURIA. Tá bom. Obrigado. Pelãozinho, enquanto se troca. Oi, anjo. Vamos lá. Pode continuar a trocar, que eu tô gravando só sua cabeça. É... E NTZ e Kaboom? Deixa eu ver. Cara, vai ficar legal, hein? Eu gosto dessas cores, eu gosto. É... Vou de Kaboom. Kaboom, boa. Primeiro apostar na Kaboom. Ah, os caras... O Raul só vai jogar bem, o time vai melhorar, mas... Não, brincadeira. Todo mundo apostou na Kaboom. Ah, tá. Quem apostou na NTZ foi o tacão. Flamengo e PRG. Flamengo. Flamengo. Pain e Vivo Cade. Cade. E FURIA e Redemption. Empate. FURIA. Ninguém ganha. Valeu, obrigado. Vou falar com o Chai porque o Bruno tá ligado. Bane. Bora. INTZ e Kaboom. 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 Depois é Fly e PRG. Flamengo. Pain e Vivo Cade. 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 FURIA e Redemption. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tem que apostar mesmo? Tem, é obrigatório. É tipo o Redação do Enem. É... Que desastre. FURIA. FURIA. Que desastre. É bom. Segundo desafiante é aqui, gente. Olha. Meu Deus. Ele acontece aqui. No nosso camarão. Galera, esqueci o meu palpite do bolão. Eu vou de Kaboom no primeiro jogo. Acabou de começar, mas não vou mudar, tá? Por ter visto os drafts. Vou de Kaboom. Vou de Flamengo. E agora eu vou diferente de todo mundo, igual eu fui no Law Sports. Eu vou de Pain no jogo Pain e Vivo Cade. E vou de Redemption contra a FURIA. Porque eu sou maluco. Eu sou doidão. Oi, meu amor. Tô certo. Tá. Obrigado. Não? Então vem cá. Vamos lá. Vamos lá, Gruntar. Faltou você também. Hoje eu tô perdido. Faltou. Vamos lá. Primeiro jogo Kaboom. Acabou. Acabou de começar. Nem sei como é que tá o draft. Mas acabou. Acabou de Vayne Top. Mas no Parangue eu confio. Bora. Em Parangue e Trust. É. Depois é Flamengo e PRG. Fla. Vivo Cade Pain. Ou Pain Vivo Cade. Aí eu vou de Cade. Cade. E FURIA Redemption. Aí eu vou de FURIA. No LoL Esporte eu botei Redemption. Mas eu vi a escalação. Eu vi a escalação. Ah, sei lá, cara. Vou de FURIA. Vou de FURIA. Tá bom. Valeu, valeu. Acabou agora. MTZ ganhou seu terceiro joguinho no CBLOL. E a gente tá subindo. As escadas do The Walking Dead. Fazer Flamengo e PRG. Gente, você tá ouvindo não com o chefe aí? Eu tô ouvindo. Faz. Nossa, foi igualzinho, cara. Cara, gente. Deu um retorno aqui. Todos os caras tontos, né velho? Impressionante. Nesse momento tá rolando o PEN e Cade. Litaria começou a acontecer agora a pouco. A parte do BRTT. Principalmente. Ele é meio que o Shot Caller da PEN. Na Cade o robô que fala bastante. É o que fala mais. A gente consegue ver daqui antes do palco. A gente escuta bastante. É bem mais claro. Vou ver se dá pra vocês escutarem. aqui, vou ver. Só mais doente na frente do trabalho. Ó, tá aqui eu acho que estamos sendo mereçado. Ele não tem nenhum olho, mas ele pode ir fazendoег... Não quem não empore? Eu acho que o Wave vai focar a Summoner do Varys uma vez, acho que é mais o Thresh forçar o Cleanse pra depois ele vir. Eu acho meio ruim se ele só forçar a Summoner solo, tá ligado? É mais se o Thresh conseguir forçar a Summoner aí pra ele vir. É isso aí galera, acabamos então mais um dia. Um dia satisfatório, Napon? Olha, teve muito resultado estranho, né? Teve, foi Flórida. Com essa cena tecada no final aí foi... posso falar criminoso. Eu aceito o Harry Dampion vencendo. Mas cara, no final das contas, gostei bastante. Gostou bastante? Gostei, gostei. Acho que tá no caminho legal. Tá melhorando, campeão do mundo já. Opa! Se jogar hoje, não é fácil. Bom, então é isso galera, obrigado a todo mundo que tá assistindo aí o vídeo. Vou ficar agora com a tabela do bolão. Eu não sei quem tá na frente, acredito que ainda continua o skit. Ele tá bem demais. Mas é nóis. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.